Música Edi, como você conheceu o Onske? Isso foi há 4 anos, na época ainda tava aprendendo o Instinto Jorge. Na verdade eu era um Stop Motion, quando tava na Escola de Poderes Técnicos e TPBR, e adivinha com quem eu tinha que lutar? Com aquele menino do Karate Kid. Foi com o Onske, não sei como, ele era faixa quadrada, e eu ganhei dele. Pois agora eu vou de jojá. Aí viram os colegas, e depois os melhores amigos. Que história, hein? Pessoal, pessoal, tem um buraco na caverna, e tá funcionando a internet só lá. E aí Kelvin, bora pra cá beleleila leila. Bora. Mas isso não é a cambeleira leila. Não, aqui é onde você vai ficar por toda a eternidade. Davi, urgente, vocês estão em, alguma coisa que... O que foi isso? Bora ver, Kelvin, Kelvin. Quem são vocês? Eu sou o Davi, ele é o Isa... Davi, o Big Brega é uma ilusão, o Gilberto quer nos matar, e o Jordi disse que, estamos no meio do web. O que? Tchau, tchau, tchau.